O salário mínimo será de R$ 724,00 a partir de 1º de janeiro. O valor é 6,78% maior do que o atual e deve movimentar a economia em cerca de R$ 46 bilhões. O aumento do salário mínimo segue uma fórmula que combina a inflação do ano anterior e a variação dos últimos dois anos do PIB, que é uma medida do crescimento econômico do país. A partir de 1º de janeiro, o mínimo sobe 6,78% e vai ser de R$ 724,00 por mês. A gente tem que ser realista, né? Então, melhorar o salário mínimo. O salário mínimo foi instituído no Brasil há mais de 70 anos e é a base da renda de milhões de trabalhadores e aposentados. Segundo uma informação divulgada pelo governo, a Federação do Comércio de São Paulo estima que o aumento do mínimo vai colocar em circulação na economia brasileira R$ 46 bilhões no ano de 2014. O ponto positivo é que esse atual salário mínimo de R$ 724,00, ele representa em relação ao salário mínimo de 12 anos atrás um aumento em termos reais de quase 100%. Isso duplicou o poder de compra dessa imensa massa de trabalhadores que têm seus rendimentos referenciados no salário mínimo. É um impacto, um resultado social enorme.